Música 3, 2, 1 Fala pessoal, eu sou o Nil e está começando mais um vídeo aqui no canal E já sejam todos muito bem vindos Vídeo de hoje trazendo para vocês mais uma gameplay de Overwatch aqui no canal E dessa vez jogando com o Junkie Rat, cara Esse é o segundo personagem que eu gosto bastante Ele tem essas bombas aqui marotas Bem da hora mesmo, galera Eita caramba O que foi isso, cara? Ah, uma fara desgraçada Ih, começamos mal, hein? Começamos mal pra caramba A definição dele é que ele é um personagem defensivo Mas eu gosto de jogar ele tanto pra defender quanto pra atacar Ele é bem da hora mesmo Vamos ver como é que a gente se sai nessa partida aqui Lembrando, se você gosta de Overwatch Deixe o teu like, deixe o teu comentário E vamos seguir Ai, caramba Peguei, peguei Vai, vai, vai Boa, garoto Caiu na armadeira e já era, hein? Ai, caramba, que isso? Que isso? Nossa, que isso, cara Ela deixou aquelas webcam desgraçadas Eu dormi no ponto também, cara Meu Deus Ele tem essa bomba aqui, ó Que você ativa com o botão direito do mouse Serve pra você se lançar E dar dano nos seus adversários Bora, 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 bora A vida tá difícil, galera Ai, volta ali Nossa O cara ficou na merda ali Ai, o bicho vindo, maluco Sai pra lá Ó, joguei o cara pra longe, velho Peguei Caramba, tem outro aqui, velho Nossa Ai 10 de vida Não, cara Eu tava recuando pra pegar o HP Desgraçado essa fara, velho É isso Meu Deus Bom, tô de ult aqui Bora, bora, galera Bora, galera Eu não sou muito bom Como vocês percebem, né Mas fazer o quê? Nossa, 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 nossa Nossa Errou Vamos soltar a nossa ult aqui Pou Que peguei, desgraçado Uma fara de novo ali Ai, caramba Não, me jogou no chão Não Que droga, cara É, acho que a gente perdeu essa, hein Caramba 99% deles fizeram, velho A gente tem que segurar de qualquer forma Não pode perder o ponto, cara Vai, 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 vai Corre, corre, Nil Corre, Nil Ai, é muito lento Cheguei, cheguei Com calma Vagabundo vindo ali Ai, caramba Não, não, não Nossa, que bagunça, maluco Olha o bicho vindo aqui, maluco Ai Não, 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 não Vou morrer Droga Aê, matei também, caramba Nossa, acho que eles levaram bem mais Não vai perder Não vai dar, não Não vai dar, rapaz É, realmente não vai dar, não Vai, 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 vai Segura, maluco Ah, não Olha as coisas que vêm pra mim, velho Que ridículo Vamos, 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 vamos Vai explodir Sai da frente Pega esse desgraçado Morre, vagabundo Vai, vai Não, não, não Boa, boa, boa Vamos, vamos que dá Vamos que dá Morre, desgraçada Não Não, não, não Droga Vai, cara Vai, cara Segura, segura Segura, segura Caramba, eu vacilei ali, velho Caramba, a gente botou 99% também Vai, vai, vai Não, não, não Segura Meu Deus Não Boa, boa, boa Boa Vai, vai Isso Linda, linda, linda Caramba Caramba Aqui não vai dar o que, rapaz Sai de casa Comi pra caralho Meu Deus Que virada foi essa, cara Maluco Jogamos muito, velho Nossa Vamos fazer nosso vandalismo aqui Caraca Estamos bem, galera O time O time também Tá legal Eu não tô fazendo muita coisa Mas Vamos lá Caramba Ainda não tô acreditando Minha habilidade super Vai estar carregada Vamos nos concentrar aqui na partida Pra ele não fazer caquinha Porque a gente tem que ganhar esse Se eles ganharem essa Ainda vai pro desempate A gente ganhando esse É GG Não, 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 não Vai pra lá Satanás gordo Ai, caramba Vai, 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 vai Isso, garoto Ai, Genji Sai daqui, Genji Ah, morri Foi boa Foi boa Bora lá, bora lá Corre, corre, corre Caramba Acho que eu vou entrar Por aqui assim Não, em mim não Boa, garoto Vamos por aqui Eu não sei se era Pra eu ter matado O macacão Não, tá certo Matei o O suporte Melhor Opa, opa Ult Ah Vamos deixar uma armadilha Marota aqui, né Sempre bom Para os negócios Que estão aqui Eita, caramba Nossa Afara Meu Deus Eu tô perdido 18 de vida Toma Toma Tira Desgraçado Morri Foi boa Foi boa, galera Bem jogado Bem jogado Seria melhor Se de preferência Não tivesse morrido Mas enfim Essa aqui já tá Bem mais tranquila Do que a primeira Mas não pode bobear Não Vamos, vamos, vamos Eu ainda não tô De útil A justiça vem de cima Meu ovo, rapaz Vamos fazer aqui Eita, caramba Errou Vamos rodar Vai da frente Satanás Caramba Só levei um Que droga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boa, galera Vamos soltar a armadilha Aqui Beleza Vamos lá pra cima Ô, Lúcio Gostou dessas bombinhas Na sua cara aí Gostou? Nossa Linda Velho Linda A partida Caraca Velho Jogamos muito bem Galera Não eu Eu não joguei muito bem Mas o time jogou bem Pra caramba Vamos ver aí O que esse Gumecino fez A justiça vem de cima Só isso, cara? É, né? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos votar em quem aqui? Vamos votar nesse, vai Bom, galera Esse foi o vídeo de Overwatch Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei Deixa um comentário Lembrando Tô aberto a crítica As dúvidas, sugestões e sentimentos Lembrando É novo no canal Deixa aqui É, se inscreve aqui No canal Pra receber a notificação Dos próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até a próxima Valeu Tamo junto